Música Ele é muito bom de bola, olha aí, olha o perigo Lindo, gol Segura que eu quero ver É, tá pintando aí uma galera de história Que tá jogando muito É abusado, faz o que quer com o adversário É o dono do jogo Confira como eu venho no replay Você conferiu? Estão venho com tudo pra cima Olha o perigo Tira Segura agora que eu quero ver Perigo Tiro de canto Prepara esse cara a cobrança Encara a marcação, joga fácil Ele no lance Cabecei Olha o perigo Tiro de canto Bem o ataque nesse lance Prepara esse cara a cobrança Tudo bem? Vai que é tua Escola de cabeça Lui Costa Hidim Bom cruzamento A B C Tiro de canto Tiro de canto Tiro de canto Tiro de canto Olha o perigo Olha o perigo Fim da primeira etapa Jogadores vão pinto Caiu o que você queria Capto Amusine Contra-ataque Contra-ataque é bom Joga muito Se deixar ele jogar ele vai lá na cara do dedo Pesamento Tiro de canto 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 Tiro de canto